Fala, amor de tecnologia! Tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Altreza e você está no canal G Tecnologia e hoje nós estamos aqui com o Redmi Note 9S para fazer o teste com o PS 2021 e já estamos aqui com o jogo no gráfico alto, o gráfico mais alto, né? e vamos fazer o teste para ver se vai rodar tudo, belezinha! Então, se você já quiser comprar o Redmi Note 9S, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado para todo mundo que foi inscrito no canal G Tecnologia, beleza? Então, bora lá para a partida! Deixa eu diminuir o brilho aqui porque eu estou achando o brilho muito forte Então, bora! Tem um negócio que eu tenho que mexer aqui antes que é algo... esse aqui, ó, móvel Beleza! Estou achando normal No comecinho deu um pouquinho de engasgo Nossa, que bolão! Vamos pressionar aqui que não vão roubar A qualidade está boa Eu estou achando um FPS bom Nossa, que golaço! Já metemos o primeiro gol Mandamos lá no cantinho, deram espaço Olha o replay, ó Dominou ali na meia lua Já dominou para bater No cantinho, sem chance para o goleiro Uma jogada, ó Fechute de rosca, ó Lá no cantinho Estou achando que está rodando legal Eita! Ele chutou a bola Acho que eu apertei o botão errado, né? Pressiona Volta na posição Mata Aí, meu jogador Ô, juiz! Nossa, mandou lá na gaveta Nunca mais ele acerta um surf desse Então vamos lá Eu consigo debrar todo mundo e meter o gol, meu filho Não consigo de ninguém, não, rapaz Pô, boa bola do meu cara Meu jogador do meu time, velho Ele tá assim, ah, você vai fazer tudo sozinho Então toma, então Roubou a bola de mim e roubou Vagabundo esse cara, velho Tá, eu sei como é que é Deixa eu jogar Vamos chutar Vai, 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 vai Deixa não, deixa não Aqui Nossa senhora Que isso? O juiz marcou falta Tá mandando o cara chutar e deu carrinho, velho Ó, ó É só chutar Ele deu carrinho, velho Então agora vai Não, mas esse Godoy é ruim, tá? Aí, ó Vai, Godoy Faz Nossa Nossa, que lançamento perfeito, meu jovem Tá difícil, né? Se os caras não colaborarem de campo, eu não posso fazer nada Faço os lances, coloco na cara do gol Esse tem Godoy também Aí, o Godoy passando, ó Que movimentação cabulosa do Godoy Vem, goleirinho, vem, goleirinho Movimentação top do Godoy agora Esperou sair do goleiro O goleiro não saiu Vamos lá no canto E aí, ponto pro cabadinho ainda Ó, vê Se os caras querem jogar só no lançamento Deixa eu mostrar pra eles como é que faz o lançamento, ó Não deu muito certo, não Olha lá Ele só joga no lançamento O que é isso? Então como você tá vendo Tá vendo pra jogar de boa Não tô tendo problema de travamento Tá rodando tranquilo Tá rodando legal Opa, roubei Vai Godoy Eita, o cara bloqueou Ó, eles querem jogar só no lançamento, velho O que é isso, Godoy? Tá Godoy na cabeça? Aí, ó Ó, ó Ó, Godoy passando Nossa Tentou de biquinho, chuteira Ó, ó Ó, ó Roubei Vai, 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 Gordiola Ó Sacanagem Esse chute, hein Aquele sim Eu sei que você vai tentar Mas não vai conseguir pegar, goleirão Olha lá Só lançamento Eles acham que eles vão conseguir fazer gol assim Ó, Godoy Ó, Godoy Eita, Godoy Tempo de bola totalmente errado, Godoy Aí, ó Ih, pete primeiro Ah, o carinha antecipou a jogada Deixa não, deixa não Vai, Godoy Dá uma bicudona no jogador adversário Esse ali é vermelho Olha aí Ó, passagem Nó, demorou demais Tocou mal ainda Olha aí Que coisa ridícula E deu certo, ó Nossa Que jogadaça, rapaz Então, como você pode ver Deu pra rodar tranquilamente o PS 2021 Nos gráficos mais altos Aqui no Redmi Note 9S O... Não tô percebendo O travamento da imagem Tá rodando tranquilamente Tá dando pra brincar de boa E o Godoy Mete mais um gol Então é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu curtir Se inscreve no canal Ative as notificações Tem juízo Até o próximo vídeo E abraços E abraços